Hum, é saudável! Mia, acorda! Hoje é o aniversário da Nástia! Mia, olha o bolo que eu trouxe pra Nástia! Eu esqueci as velas! Hum, yum, yum! Yummy! Olha! O quê? Onde está o bolo? Eu preciso comprar outro! Yummy! Hum, eu comprei outro bolo lindo! Meu bolo! Para, 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 para! Marte, não faça isso! Agora o bolo está ruim também! Nós mesmos iremos fazer um! Açúcar! Açúcar! Ovos! Hum, yummy! Espera! Nós precisamos decorar! Sim! Alô? Ok, ok! Yummy! Yum, yum, yum! Tá bom! Oh! Uou! Vocês estão indo muito bem! Parabéns pra você! Um bolo pra mim! Sim! Legal! Parabéns pra você! Vamos comer! Uou! Cenouras? Hum, é saudável! Que delícia! Hum, vamos lá fora! Nós temos uma surpresa pra você! É! Ué! Sente-se, você é uma princesa agora! Ok, obrigada! Agora eu irei te mostrar uma mágica! Uau! Obrigada, esse é o melhor dia pra sempre!